Neste vídeo, nós queremos somar 7 décimas com 13 centésimas. Queremos somar estas duas frações. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, o problema aqui é que estamos a somar 7 décimos com 13 centésimos. Como é que nós somamos décimos com centésimos? Bem, o truque é transformar estes 7 décimos num certo número de centésimos. E aí já vamos conseguir somar as duas coisas. Então, uma boa coisa é tentarmos visualizar isto com um esquema. Aqui tenho uma unidade representada aqui por este quadrado. E agora dividi esta unidade em 10 partes iguais. E eu sombreiei aqui 7 dessas partes. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta zona aqui assombreada representa estes 7 décimos. Agora tenho aqui outra unidade, que desta vez dividi em 100 partes iguais. Reparem que isto aqui é um quadrado de 10 por 10. Temos aqui 10 quadrados nesta linha e também temos aqui 10 quadrados nesta. 10 vezes 10 dá 100. Esta unidade foi perdida em 100 partes iguais. E nós sombreámos aqui 13 dessas partes. 10 mais 3. Isto aqui foi feito à mão e vamos supor que estes quadrados aqui são todos iguais. Então, o que é que nós queremos fazer? Queremos somar 7 décimos com 13 centésimos. Ou seja, queremos somar esta zona assombreada com esta zona assombreada. E queremos ver quanto é que dá. Então, o que nós precisamos é de representar estes 7 décimos em termos de centésimos. Para isso, eu divido aqui cada uma destas barras, cada uma destas colunas, em 10 partes iguais. Na prática, dividi esta unidade agora em 100 partes iguais. Quantos quadradinhos é que ficaram aqui preenchidos? Ficaram 70 deles. Porque por cada coluna, eu agora tenho 10. Reparem que posso pensar em termos de fração. Eu antes tinha a unidade dividida em 10 partes. Agora, vamos dividir em 100 partes. Por cada coluna, eu agora tenho 10 quadradinhos. E aqui em cima, também, em vez de 7, em vez de 7 destas 10 partes, agora tenho 70. Ou seja, tenho 10 vezes 7. Tenho 70 partes sombreadas aqui destas 100 em que a unidade foi dividida. Então, esta subdivisão deste quadrado grande aqui em 100 partes iguais, corresponde a multiplicar o numerador e o denominador desta fração por 10. E porquê que isso não altera a fração? Porque se eu multiplico tanto o numerador como o denominador pela mesma quantidade, isso é o equivalente a multiplicar esta fração aqui por 10 a dividir por 10. Ou seja, 10 décimos. Mas 10 décimos é a mesma coisa que 1. Se eu multiplico algo, neste caso uma fração, por 1, eu não altero o seu valor. Agora, qual é que é a vantagem? É que agora ficamos aqui com 70 centésimos. Reparem, ficamos com 70 centésimos. E agora, estamos a somar com 13 centésimos. Bom, e agora já estou a somar 70 de algo com 13 do mesmo algo. E esse algo são centésimos. Então, quanto é que é 70 de algo mais 13 de algo? Vai ser 83 desse mesmo algo. Vou escrever aqui. Então, isto aqui vai ser igual a 70 mais 13 sem aves. Ou seja, 70 mais 13 centésimos. Bem, e quanto é que isto vai dar? 70 mais 13 vai dar 83 centésimos. E aqui está o nosso resultado.